Tá tudo errado nisso aqui Península se passa no mesmo mundo que Invasão Zumbi 1 Mas é um filme muito diferente Por quê? Primeiro, os zumbis se transformam tão rápido que o governo colapsa em um dia só Segundo, esses zumbis sabem o que é correr Sai contaminando geral e rápido, gerando o lockdown do mundo exterior O que você faria se tivesse que voltar nesse projeto de inferno? Você não só precisa enfrentar os zumbis, mas também as pessoas que estão sobrevivendo lá nos últimos 4 anos Eu nem vou falar que você precisa dar o fora O filme não precisa das perseguições lá, velozes e friosas Então deixa eu te mostrar as partes boas da trama E se é, como sobreviver a Invasão Zumbi 2, a Península Começamos com o Jung e a família tentando fugir da Coreia Já que o país inteiro tá sendo aterrorizado por zumbis Se você vai escapar e entrar num navio de fuga, você precisa de uma rota de fuga, óbvio As estradas de terra fora dos limites da cidade são a melhor aposta pra sair de lá Muitas pessoas assustadas vão tentar usar o que vai causar engarrafamento E a galera vai ser comida de zumbis Os atalhos são caminhos que apenas algumas pessoas pensam Mas um dia que provavelmente sabe por causa do treinamento militar Ele vê alguém pedindo ajuda no meio da estrada Agora, se tivesse alguém no meio do meio caminho Seba nas canelas e bye bye Sobrevivência pessoal é a prioridade Pegar qualquer outra pessoa vai te colocar em risco Você pode perder os navios de fuga e de cara não faz ideia de quem são essas pessoas E se foram mordidas Dá pra ver que o marido tem sangue na camisa E a mulher está segurando uma menina que nem dá pra ver a cara Até onde sabemos, eles podem se transformar em zumbis a qualquer minuto E temos uma caroninha esperando Eles entram nos navios onde a família é levada pra uma sala de espera E Jung é informado por um soldado coreano Que eles não estão indo para o Japão Mas para Hong Kong Não faz isso, cara Se você está falando sobre informações secretas no meio desse mundo de gente Pode causar pânico Olha esse zumbi fazendo break dance Eu tentaria fazer as pessoas se juntarem contra esse cara Tem apenas um dele e muitos de nós Com cobertores, bolsas e malas Aprendemos no primeiro filme que um zumbi pode ser facilmente cegado Apenas cobrindo o rosto dele E temos cobertores suficientes na sala Com alguns de nós trabalhando juntos Seguramos ele e esmagamos a cabeça pisando nela Os cobertores também podem ser enrolados no braço Agindo como uma proteção O Jung é pego de surpresa por um zumbi Que ele abate com dois tiros Provavelmente restam 14 balas na arma Infelizmente Pistolas padrão do exército coreano Podem ser carregadas com 16 tiros Mas pessoas já estão virando zumbis assustadores Melhor economizar cada tiro Essa é a chance perfeita para começar a matança E acaba de vez com 14 desses zumbis Antes que ataque alguém Mas ele cometeu o erro de tentar encontrar a irmã primeiro Antes de garantir que o espaço estava seguro Ele tenta tirar a irmã de lá Mas ela não solta o sobrinho que foi mordido Porque eles sempre fazem isso A gente sabe que a cilada fica mais tempo aqui Bino Porque as pessoas mordidas já vão atacar Eu simplesmente atiraria no menino e arrastava ela para fora Ela obviamente está em choque E não vai sobreviver sem ajuda Tirar dela o motivo para ficar Deixa muito mais fácil arrastar ela de lá Ela pode até nos odiar por isso Mas ela sempre pode fazer outro fio depois né O Jung sai correndo e fecha a porta Ele não consegue salvar a irmã e o sobrinho Mas isso foi sinceramente o melhor que podia ser feito Se a porta não tivesse sido fechada Os zumbis teriam se espalhado por todo o navio Matando todos a bordo 4 anos depois em Hong Kong Ele é convencido a fazer um trabalho para gangsters Voltando para a Coreia com 3 outros Incluindo seu cunhado Para encontrar um caminhão com 20 milhões de dólares dentro Se ele trouxer de volta Poderá ficar com mais da metade Mas somente se o dinheiro voltar para o barco dos gangsters Em 3 dias Se meter com gangsters no meio de um apocalipse Zumbi é uma má ideia Eles sempre vão escolher o que eles podem controlar E manter essas pessoas em dívida com eles Isso pode parecer um bom negócio Mas você pode ser apunhalado pelas costas Só para deixar claro Se eu fosse um gangster Ele iria querer os 20 milhões inteiros com juros Agora O Jung vai de navio com os outros 3 Entrando na Coreia através de Incheon Preparando o equipamento enquanto esperam para chegar O ideal é que essa seja uma operação de 1 ou 2 dias Em que eles vão movimentar pela cidade a noite Porque esses zumbis são sensíveis ao som e a luz Para se preparar melhor para os zumbis Não só deveriam ter levado um rifle com silenciadão Mas também outras armas Com uma faca e uma pistola de 9mm Os militares policiais também usam munição de 9mm nas pistolas deles O que significa que eles têm mais chances de encontrar balas extras na missão Elas também têm um pente maior para dar mais tiros em zumbis antes de ter que recarregar Algo a trazer também são fogos de edifício Que podem ser facilmente comprados em Hong Kong E podem ser usados como uma distração simples e barata para qualquer zumbi A preparação para essa operação envolve praticidade Trazer coisas que são fáceis de usar Carregar por muito tempo e que podemos trazer muito O grupo recebe dois telefones via satélite que podem ser usados para ligar para os gânser Eles pousam no porto de Inchon e procuram um carro na cidade deserta Essa é uma ótima ideia Mesmo que os carros façam barulho Eles podem percorrer mais terreno em menos tempo do que a pé Mas dada a situação eu teria que procurar um carro híbrido Por serem mais silenciosos do que os movidos a gasolina Também sabemos que pode haver muito dinheiro no caminhão Então seria melhor encontrar um carro que funcione com muito mais espaço no porta-malas Agora, se eles encontrarem o caminhão Não temos ideia se ele vai funcionar E com certeza seria mais barulhento do que uma van Mas torna a movimentação do dinheiro uma única viagem mais fácil possível Eles encontram um caminhão, mas não sabem se é o certo Então Jung vai verificar É até uma boa jogada Enviar apenas uma pessoa minimiza o risco para as outras Eu não gostaria de ser o cara que faz a patrulha Mas é uma boa tática se tiver alguém para fazer isso Prefiro ficar sentado no carro ouvindo me dizer Finalmente encontram o caminhão com a placa certa E com as 20 sacolas cheias de dinheiro Vasculham o caminhão Mas acordam o motorista zumbi e acidentalmente buzinam Eu teria atirado no motorista antes de tirar ele do assento Em vez de atrair toda a horda de zumbis Eles nunca estão mortos quando você precisa Atirar nos carros para disparar os alarmes é uma ótima ideia Para irritar seus vizinhos e distrair os mortos vivos Poderíamos economizar tempo e balas Dando uma chance dos carros escaparem Voltar ao ponto de encontro é o objetivo principal aqui E se distrair com qualquer coisa vai matar a gente Mesmo que alguém lança sinalizadores no carro Parar no meio da rua é burro e perigoso Como sabemos que os zumbis são atraídos pela luz Estar em movimento é a melhor coisa que podemos fazer E esses carros podem facilmente ultrapassar os zumbis Os carros batem E Jung tem que lutar contra um bando de zumbis Enquanto o cunhado idiota se esconde no caminhão Genial Parabéns e o seu cocô O Jung foge Mas aí a munição acaba e ele é atacado por um zumbi Foi graças a duas garotas e uma SUV blindada que ele foi salvo no último segundo Pulando para dentro do carro Eles saem correndo fazendo manobras malucas Virando e atropelando zumbis Matar os zumbis assim é a mesma coisa de pedir para o carro da PT Eu teria estudado o traçado da cidade antes Assim teríamos uma estratégia clara para voltar para Enchon Você definitivamente não gostaria de ter ficado trancado na parte de trás de um caminhão Porque seria difícil saber quando é seguro sair Se é noite ou dia E se os zumbis deixaram a área Sinceramente eu não ficaria surpreso se ninguém viesse me buscar A garota no carro vira o Dominique Toretto e os leva para uma passagem subterrânea cheia de zumbis Onde a irmã dela pega um carro de controle remoto para distraí-los Uma solução inteligente que tem seus inconvenientes Os controles remotos tem alcance curto Depende de pilhas e os carros em si são muito frágeis Eles também não são muito estáveis Então eles podem acabar virando igual uma tartaruga e se tornando inúteis Eles voltam para o abrigo escondido onde Jung acorda Encontrando o velho comandante Jimin Jung A mulher que Jung deixou na beira da estrada 4 anos antes Que não reconhece ele por causa da franja longa Enquanto isso um grupo de bandidos chamado Unidade 63 Um encontro caminhão de dinheiro E levam para o acampamento deles com um cunhado ainda dentro dele Quando o encontram ele tenta trocar o telefone via satélite por sua vida Mas se tinha deixado no caminhão Isso é uma grande cagada Deixar sua única salvação para o mundo exterior Na parte de trás de um caminhão no meio de um apocalipse zumbi Esse cara tá bebendo Isso é tão 2016 Eu diria que é mais valioso como antisséptico E em uma cidade com acesso limitado a água potável Se desidratar não é bom a longo prazo Mas isso não é mais um problema Já que esse cara, Capitão Tzu Planeja tirar a própria vida Ele para no último segundo quando o braço direito dele fala sobre o caminhão Eles vão ver juntos Encontram o dinheiro dentro E o telefone via satélite que o Capitão usa para fazer um acordo para sair da Coreia Para sobreviver em uma cidade infestada de zumbis Você precisa se concentrar em si mesmo para se manter vivo Pode parecer egoísmo Mas sinceramente é uma boa ideia para alguém preso na Coreia Já que é a melhor chance de sair em curto prazo O cunhado de Jung é colocado nessa arena onde ele deve evitar ser morto para os zumbis Que permanecem vivos até o tempo acabar Agora, vamos ver o que há de errado aqui Em primeiro lugar, esses caras não estão usando as laterais da arena Os zumbis são atraídos principalmente pela luz Então mover-se para um local mais seguro é uma vantagem sobre a competição Na verdade, os zumbis parecem ignorar os lados Embora os bandidos estejam aplaudindo e gritando Os outros erros cometidos são não trabalhar juntos Ou encontrar uma posição para defender Nessa situação eu correria igual uma galinha decolada Eu ficaria perto das pessoas para jogá-las nos zumbis Ficaria seguro perto de uma entrada da arena E ficaria de costas para a parede Isso nos ajudaria a manter os zumbis à vista para evitá-los facilmente Nenhum deles viu o gladiador? Outra coisa que está errada é essa estrutura É arriscado trazer zumbis para dentro de um acampamento Se algo der errado, outro surto pode acontecer Bastando que os zumbis derrubem uma das cercas e se espalhem por todo o complexo O que eu teria feito seria que os prisioneiros lutassem entre si até a morte Seria tão incrível sem tantos riscos Mas uma coisa Como exatamente esse lugar está recebendo energia? Muitas centrais elétricas modernas são bastante automatizadas Mas ainda precisam de uma pequena equipe para operá-las e mantê-las Sinceramente, eu gostaria que tivesse mais cenas como essa Teriam sido muito mais interessantes do que todas as cenas de ação que eles têm O Jong e a família de sobreviventes balam um plano totalmente infalível Para roubar o caminhão dos bandidos e seguir para o Inchon Mas o velho comandante tem um pé atrás nesse plano Já que o contato dele, Major Jamie, não saberia exatamente onde resgatá-los Podemos mandar uma mensagem para ela Dizendo que o grupo vai estar em Inchon em aproximadamente um dia E tentar criar um sinal para facilitar a localização E o apocalipse zumbi é uma boa ideia andar em grupos pequenos Como outros podem saber andar pela cidade melhor até do que nós Podemos ter recursos que podem usar E outras habilidades que podem ser cruciais para nossa sobrevivência Não só atirar, dirigir ou usar rádios Mas coisas como cultivo, primeiros socorros e falar com mulheres Um time mais diversificado pode nos ajudar a chegar mais longe nesse apocalipse Naquela manhã, o capitão faz planos com o braço direito dele E discutem se devem incluir mais bandidos na fuga Os bandidos não são confiáveis e podem te trair Manter o grupo o menor possível é melhor apenas com pessoas que você pode controlar e confiar Agora, eu teria certeza de ter uma pessoa para dirigir Uma para atirar e outra para alimentar os zumbis O único problema é que o sargento pode parar o plano do capitão A menos que esteja distraído O Jung tenta falar com uma Jojeni pelo rádio E falar com a Min Young sobre o passado enquanto se conhecem melhor Esse seria um bom momento para notar o que eles têm Se você precisar abandonar seu grupo para sobreviver Você precisa do máximo que conseguir Caso contrário, devemos fazer um estoque de comida e munição E nos preparar para atacar o acampamento dos bandidos Eu estaria pensando em como entrar, como sair e onde nos encontrar Caso a gente se separe Assim ninguém entraria em pânico caso as coisas dessem errado O capitão anuncia que vai ter uma maratona na arena Mas o sargento percebe que tem algo estranho O encurrala em seu escritório e ainda tem a audácia de roubar a bebida dele À noite, o Jung e a Min Young entram no acampamento dos bandidos Deixando para trás as garotas no SUV Enquanto as garotas esperam, elas veem uma horda de zumbis se aproximando do acampamento Esse é o momento perfeito para usar algumas das distrações Algo a se notar sobre esses zumbis é que eles reagem mais à luz do que ao som Com isso em mente, o que eu faria é jogar um sinalizador do outro lado da estrada Para atrair os zumbis para longe do acampamento Os dois encontram o caminhonete e o outro telefone satélite quebrado E o braço direito do capitão que implora para que o levem E eles descobrem que o capitão tem o outro telefone via satélite E que o cunhado de Jung está aqui Essa é a oportunidade perfeita para aprender sobre o acampamento e ajudar na missão Eu perguntaria a ele aonde estão os guardas Onde patrulham e qual é o portão menos vigiado Assim saberíamos o caminho mais seguro e rápido para dar o pé daqui Depois de conseguirmos o que precisamos dele Prender e pôr uma mortaça Assim ele não abre o bocão para os outros e podemos seguir em frente O Jung corre para o acampamento enquanto o capitão entra em um impasse com a Manjung Que exige que ele lhe dê o telefone Ela deveria ter rendido ele O cunhado está lá na arena dando o melhor de si para sobreviver Felizmente o Jung chega para salvá-lo dos zumbis Usando uma granada de fumaça para cobrir a fuga E atraindo os zumbis para fora da arena usando uma pistola sinalizadora Esse plano genial deixou os zumbis soltos no acampamento Ficando mais difícil escapar O que eu teria feito seria tentar encontrar uma sala de gerador e desligar toda a energia do prédio Então eu usaria a pistola sinalizadora para levar os zumbis para o outro lado da arena Para que desce para entrar e sair Claro que botar para quebrar e matar todos os bandidos é mais divertido Mas também é arriscado enfrentar tantas pessoas Mesmo se eu fosse um atirador de elite da força delta Eu não faria um ataque direto como esse No máximo eu atiraria na hora de sair de lá Colocando distância entre nós e eles enquanto procura uma saída Esse seria um bom momento para usar qualquer outro equipamento que estivermos carregando Como granadas ou sinalizadores Pois eles podem ser usados para encobrir nossa fuga e distrair os zumbis Na tentativa de escapar eles são atacados pelos zumbis E o cunhado é morto pelo sargento A Minjun atravessa uma parede próxima com o caminhão E Jung para e olha para o cunhado antes de entrar no caminhão Enquanto os bandidos o perseguem Cara eu não posso culpá-lo por demorar um pouco Mas assim sai vazando brother Abrir distância é a maior vantagem aqui Porque o barulho do caminhão vai atrair todo o enxame de zumbis O que significa que precisamos de tempo para manobrar os mortos vivos Usando distrações como fogos de artifício Ou disparando alarmes de carros para mandar a horda para outro lugar Os dois são salvos por um carro próximo buzinando São as meninas afastando todos os zumbis do caminhão O tempo fica tão ruim que começa a chover zumbis E Jung entra aqui com a jogada da partida Atirando em uma passarela de vidro que ele sabe que está cheio de zumbis Permitindo que todos saiam Usar o ambiente e as armadilhas que já existem É uma ótima maneira de ganhar tempo para escapar Eles avistam um navio esperando no porto Mas o SUV é atacado por um capitão Que leva a irmã mais velha como refém Em uma situação como essa eu teria entrado no ponto cego do capitão e atirado nele Ele teria caído e deixado a garota ir sem puxar o gatilho Agora, outra coisa que você pode fazer é atirar pela refém Pode ser cruel, mas hey, problema resolvido O grupo toma uma terceira opção e a liberta Mas o caminhão mata o velho e fere a nun Jung Ele consegue dirigir o caminhão para dentro do navio Mas é baleado pelos gangsters que são comidos por um enxame de zumbis Viu? É por isso que não dá para confiar nessa gentalha Agora que o sol saiu, nossa prioridade deve ser sair daqui e encontrar um lugar para se esconder Depois de 4 anos preso aqui, provavelmente eu saberia de lugares bons para me esconder pela cidade Mas os zumbis vão ficar super agressivos Agora que é dia Portanto, precisamos distrair os zumbis usando o que quiser que esteja no chão Como garrafas de vidro ou tijolos Para fugir Eu colocaria armadilhas ou armazenaria alguns suprimentos nesses esconderijos Para que possamos esperar até o anoitecer E voltar para a velha casa segura Agora, um conselho Lugares como shoppings, plataformas de trem ou apartamentos Provavelmente não seriam bons lugares para se esconder Eles estariam cheios de pessoas quando o solto aconteceu Então provavelmente os zumbis estão lá Lugares como os evitérios, instalação de tratamento de água Os containers seriam melhores São lugares remotos e obscuros pelos quais menos pessoas pensariam em se esconder Eles também tendem a estar fora dos cedros populacionais Então provavelmente não haveria muitos zumbis lá Os containers especificamente seriam difíceis para um zumbi escalar Tornando no local ideal para esperar Não é como se um helicóptero viesse do nada para te salvar A menos que você chamasse antes Nesse caso, lançar fogos e artifício é uma ótima maneira de chamar a atenção de quem está no helicóptero Isso não apenas permite que eles saibam que alguém está ali Mas também lhe diz para onde ir Algo para o qual os meninos obviamente se prepararam Infelizmente o barulho dos fogos e artifício é atrás zumbis Agora, crianças em apocalipse zumbis são geralmente uma coisa ruim Pois tendem a atrasar o grupo Deixar a criança para trás é a maneira mais rápida de chegar ao helicóptero Mas pegar a criança e correr é a opção mais humana Se chegar ao helicóptero é minha única opção de sobrevivência Eu diria que devemos largar qualquer excesso de peso Como bolsas ou mesmo armas Rifles como HK416 ou M16 pesam pelo menos 3kg descarregados A menos que seja uma arma com alça de um ombro ou uma única arma de fogo Essas armas não significariam nada contra uma horda de mortos vivos Ferida, Minjung fica para trás para bater qualquer zumbi que chegue muito perto dos filhos Lesões em um apocalipse zumbi não são apenas dolorosas Mas quase sempre vão causar sua morte Se você não puder correr ou lutar Ou você vai ser mordido ou vai cometer um erro Mesmo se você sobreviver a ferida pode infeccionar ou te deixar sangrando Já que não dá para fechar Em tempos como este você tem que se tornar um herói E sacrificar sua vida pelo bem de todos Cair atirando é sexy, mas um pouco prático Distrair os zumbis para salvar os outros é inteligente e eficaz Eu usaria alarmes de carros ou buzinas para fazer a horda de mortos vivos se concentrar em mim E atrair eles o máximo que eu pudesse Porém, eu guardaria a última bala para mim Assim não me transformaria em um zumbi Salvando meus amigos do trauma de ter que me matar O Jung e as meninas são resgatadas por soldados da ONU Liberados pela Major Jane Ela quer que vacuie agora Mas a irmã mais velha pega sua arma e a faz esperar Perder tempo assim é um grande erro Não há como dizer o que os soldados fariam Ou se eles tem ordens para partir em breve Isso também coloca todos em mais perigo se zumbis conseguirem chegar na zona de pouso Sinceramente, eu não ficaria surpreso se os zumbis ouvissem o soldo helicóptero De qualquer forma, se uma pessoa estivesse perdendo muito tempo e quando tentávamos escapar Eu atiraria nela Ferindo-a para que pudéssemos arrastá-la para o helicóptero E escapar esse inferno Não viemos até aqui para morrer em Incheon Jung decide ir buscar a Min Jung Atraindo zumbis para longe dela Atirando para o alto Isso dá a ela tempo suficiente para sair do caminhão e mancar até ele Que a leva para o helicóptero deixando finalmente a Coreia para trás E aí, o que vocês acharam? Esse foi o Invasão Zumbi 2 Eu falei para vocês que havia uma coisa mais louca Esse filme é uma loucura só E você, sobreviveria? E como? Conta para mim aqui nos comentários abaixo E vamos interagir Está muito maravilhosa essa história, hein? Valeu, valeu! Até mais! Tchau, tchau! Tchau!